a pátria pega baixa vai ele manda mais de ela vai andar por aí vai pra igreja de novo é, é o ponto que eu consegui se tu não chegasse agora não, mas ao início mãe, oh mãe oh liga o Ricardo fez assim em mim vai doer é é contigo é 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 boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde sou evangélico primeiramente sou de jesus sou cristão evangélico sou cristão 1997 sou crente 1997 crente evangélico gente a minha família a minha família a minha família a minha família nem a bíblia é pior é pior é pior é pior é pior é porque todo sábado eu vou pra forças jovens é o que que eu tivesse no mundo das coisas nas coisas raras do mundo no mundo das drogas da prostituição se postulir matando com certeza ela gostava de mim e quando quando eu for por forças jovens ela não gosta não né nem me usar na cara de Deus e tá pelo mundo aí do mundo aí afora fazendo coisa errada é é é é engraçado ela ela criou um pequenininho dentro da igreja e não quer que eu vá para a igreja pode uma coisa dessa? pode não graças a Deus eu sou um menino que tem problema mental, deficiência mental mas eu 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 não quero nem nada com as coisas do mundo eu nem gosto das coisas de Deus meu juiz é de criança não sei namorar mas não entendo só a palavra de Deus então a charinha quando eu vou sair para a força jovens primeiro primeiro lugar tá Deus primeiro lugar primeiro lugar tá Deus a família segundo lugar aí ela ela fica brigando porque eu vou para a igreja aí de repente as sombretas tocam Jesus me volta e aí aí como fica a salvação com uma coisa dessa? aí como fica a salvação dela? nós estamos vivendo nos tempos finais nós estamos vivendo nos tempos finais mesmo não falta nada não não falta nada não para que explota não Deus Deus me deu uma revelação que vem aí uma grande tsunami mundial atingir atingir um tsunami giganteza e atingir o Brasil eu acabei agora de abordar e morrer uma revelação que Deus me deu um vulcão a um a a o a a Eu vou sair, eu vou sair, é por causa do reconto Força Jovem, aí eu vou, não posso perder, perder não. E quando tu vem? Ainda hoje, ainda hoje eu venho. E tu perdeu em noite? Tu perdeu o horário, que eu vou liberar. Apoie, apoie não, a bicicleta. para não ficar no meio atrapalhando a bicicleta a bicicleta Oi Ana. Olha, passa. Passa para tu segurar a bicicleta aqui. Se segurar? Uhum. É para eu montar. Tu cai, Ana. É muito ata para tu. É não. É muito ata. É não. E a bicicleta machuca. É não. Meu pai se machucou para mim. Tu se machucou ontem, lembra? Não? Não. Segura. Oi, Ana. Tu vai cair, Ana. Tu está segurando? Oh, segura. Olha aqui, Ana. Olha aqui, Ana. Olha aqui, Ana. Olha aqui, Ana. Olha aqui, tu sai. Olha aqui, tu sai. Essa bicicleta é muito, é muito, é muito, é muito, é muito ata, Ana. Ih, ela é subindo. É muito, é muito, é muito ata para tu. É muito, é muito, é muito ata. É não. Vai, empurra. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, pepe, 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 pepe lá, não. Desce que é melhor. Vamos se machucar. Desce, desce, vai, empurra. Se inscreva no canal.